Merda Fuck E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play De Undertale O que está acontecendo? Pera aí, alguma coisa está acontecendo aqui Porque eu estou escutando Eu estou escutando a intro, eu não sei se vocês conseguem ouvir Mas what the hell is happening? Calma aí Tem dois Undertales abertos, what the hell? Isso não faz sentido Isso literalmente não faz sentido, meu Deus Mas ok, ok, ok Ok, eu estou bem E aí pessoal, beleza? Bom, essa parte aqui é um pouquinho longa Nesse episódio eu pretendo pelo menos Lutar com o pap... Fuck É um papairo de neve É um montinho de neve com a palavra sans escrita nele Em marca texto vermelho Que coisa Mas então, nesse episódio eu pretendo pelo menos Lutar contra o papairo Isso não é spoiler nenhum, a gente vai lutar com ele Eu mostrei no meu vídeo E nós vamos Também É... Pelo menos Ah não, não acredito nisso Neeeee Eu também quero Fazer as coisas extras Do evento do papairo Porque pacifista é for the win aqui, né? Mas ok Agora que eu já falei o que eu pretendo fazer nesse episódio Vamos Tentar passar esse quebra-cabeça Incrível Merda Yes Agora eu só preciso deslizar pro outro lado Sem apertar os botões Ok, caramba, isso foi muito Incrível E ok Agora a gente simplesmente vai embora Apesar da neve tá normal ali, a gente escorrega Pela neve, é incrível E a gente sai com um monte de neve na cabeça Legal E aí E aí, ah ok Era só isso que eu queria dizer pra você mesmo Tá perdido? Ah, César Alguma coisa Te confronta Eu acho que eu tinha que Desdecorar ele Yeah, eu desdecorei ele Você remove a caixa de uvas Passas não relacionadas com cães Assim está um pouco melhor Yeah Ele é tipo uma árvore de natal esse cara Então você tem que desdecorar ele Porque ele não gosta de decorações Está ligeiramente menos irritado Vamos presenteá-lo Você dá 35 ouros porque não consegue pensar em outro presente Fuck Ah, você não precisava Você está ligeiramente mais irritado Menos irritado, ok Ah, tudo bem Me dá meu dinheiro de volta Não, ele levou meu dinheiro embora Meus dinheiros Bom, nesse lugar aqui Não tem muita coisa pra você fazer aqui É uma porta secreta Que você só vai abrir Depois de um bom tempo Mas Existe uma coisinha secreta aqui Que você pode fazer sem você precisar Ir mais pra frente no jogo Eu vou tentar Eu vou tentar Porque eu nunca fiz isso, ok Vamos ver se não vai demorar tanto Se eu ficar até 4 e 20 E não acontecer nada Nossa, 4 e 20 5 minutos, hein É 4 e 15 agora Se não acontecer nada aqui Em 5 minutos Eu vou embora daqui, ok Nada acontece aqui Eu tô ficando puto Não, travamos What? Ah, peraí Eu acho que Eu acho que eu tenho que pelo menos Passar do Papyrus Merda Eu perdi muito tempo Fazendo aquela coisa Ah, droga Tá, eu vou voltar ali depois Não, mas peraí Eu acho que não faz sentido isso Eu não sei Eu simplesmente não sei Eu não sei Eu deveria pesquisar Eu deveria pesquisar Vamos pesquisar primeiro Antes da gente avançar Porque eu tenho medo De perder aquele Aquele encounter É um monstro especial Eu nunca lutei com ele Ah, é antes do Papyrus Droga Maldito seja Maldito fucking seja Calma AAAAAAA E aí Obrigado, Santos Ah, então eu tenho que continuar aqui Girando por um bom tempo Talvez Talvez eu Eu dê conta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pare Não Sai Glide chega investindo Filha da mãe Ok, então esse é o Glide Uau Eu nunca lutei contra esse cara Então Vamos 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 aplaudi-lo Eu acho que isso é uma coisa boa Você aplaude com desleixo Glide suga seu elogio Como um aspirador de pó Ok, sou bom Sou Eu admito Ok Uau Uau Calma aí Nossa, ele é forte Da Belos Mortais Ok, vamos aplaudir Você bate palmas como um gorila Glide está ficando viciado em seus elogios O que mais tem a dizer? Bom, eu tenho a dizer que você está fazendo ataques muito fortes e muito difíceis de desviar Mas até que eu estou indo bem Glide da Belos Mortais Vamos aplaudi-lo de novo Calma aí Vamos ver o que eu Nada mais dizer Ok E se eu fazer nada? Você não fez nada Glide parece desapontado por você não prestar atenção Cadê as palmas? Oh, o coitado Não Ok Ok, 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 ok Boa Você vê o próprio reflexo e fica com inveja Glide vê o próprio reflexo What? Vai Você vai Mas haters só fazem glide mais forte Filho da puta Bu Fantasma Fantasma patético Oh Que? Ah Ah Não Ah Ah Oh Oh my god Oh my god Calma aí Calma aí Ah Calma Torta cara Calma Torta cara é o que? Que que é torta cara? Doce monstro Vamos comer um desse aqui Olha Assista Observe Ok, ok, ok 100 estrelas gigantes dessa vez Uh Isso foi Incrivelmente Foda Tá Glide vê o próprio reflexo e fica com inveja Tá Vamos aplaudir ele mais uma vez Bate palmas com o gorila Glide está ficando viciado em seus elogios Eu acho que eu tenho que continuar elogiando ele O que mais tem a dizer? Eu tenho a dizer que você Está muito difícil para um monstro de kickstarter Mas tudo bem Até que está indo Até que está sendo legal Vamos ver Glide está dando um toque aqui para si mesmo De algum jeito Ok Aplaudir Você bate palmas como um gorila Glide está ficando Uh O que mais tem a dizer? Acho que ele não tem nada a dizer Eu não tenho mais nada a dizer Então acho que eu não tenho que fazer nada mesmo Porque se eu Se eu vaio ele Ele simplesmente fica mais forte Então Vai dar belos mortais Tá Então vamos fazer nada Você não fez nada Parece desesperado por atenção Alô Tô bem aqui Yeah Então ele é tipo Cara Todo mundo quer atenção nesse jogo Né cara É foda mesmo É foda Eu tenho que ficar dando atenção Para esses caras Vamos ver Glide está dando vários mortais Para atrair sua atenção Eu não faço nada Você não fez nada? Glide procura elogios em outro lugar Oh Yeah Dinheiro Pobre Glide Eu Eu não queria ter feito isso com ele Mas eu queria ter dado um esperr nele Mas acho que é isso que é o fim da luta Talvez É a primeira vez que eu luto com ele Então acho que foi isso Bom Mas Yeah Isso foi uma boa perda de tempo Já faz o que? Quase 10 minutos de gravação E eu tô tipo Encebando aqui O meu objetivo é papyrus hoje É um monte de neve Isto É um monte de neve Isto No entanto É um monte de neve Surpreendentemente É um monte de neve Que casinha de cachorro pequenininha Au au Um monte de neve É realmente um monte de neve O temple Um monte de neve Hã? Há 30 ouros dentro Desse Como é o nome? Tem 30 ouros então pega Eu peguei? Eu não sei se eu peguei Eu peguei? Eu tenho que fazer as contas depois Acho que eu peguei mesmo Au Au Ei cachorro É o dogão É o dogão Bom então Vamos Vamos Primeiro a gente tem que A gente tem que Chamar ele Chama ele Você chama o dogão Ele gruda em você Enchendo sua cara de baba Filha da mãe Não se mexa nessas horas Porque o cachorro Se você se mexer Ele vai latir Entendeu? Então você não pode fazer isso Dogão procura por afeição Um jeito de você mostrar afeição Para alguma pessoa É acariciá-la Dogão se vira no seu colo Enquanto Enquanto é acariciado por você Oh Que bonitinho Ele fica tão confortável Que cai no sono Zzzz Então ele acorda Ele está tão animado Ok Ele está dormindo Então Só solta o controle Ótimo A música é muito boa Cara Bom então Vamos brincá-lo Brincá-lo? Brincar com ele Você faz uma bola de neve E lança para o cachorro Ir buscar Ela desmancha no chão Dogão pega toda a neve Da área E traz para você Agora Cão está muito cansado Ele repousa A cabeça em você NÃO Dogão quer muito amor e carinho Ah 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 Acariciar? Enquanto você acaricia o cão Ele joga todo o seu peso em você Seus movimentos ficam lentos Mas Você ainda não faz carinho o suficiente Vamos acariciá-lo mais uma vez Você acaricia decisivamente Capacidade de acariciamento Chega de 100% O cão deita no chão Com suas patas balançando no ar E Nada acontece nessa luta É incrível Agora que eu percebi Tem um cão Num fucking pulso do cão O que que está Acontecendo com esse cachorro, cara Dogão está contente? Yeeey, vamos dar Sperner 40 de ouro, caraca, muito dinheiro, cara Muito dinheiro pra uma criança Obrigado, eu amo você também, cachorro Eu gostei muito dessa luta Bom, agora sim Finalmente a gente vai chegar na vila Mas antes disso a gente tem uma cena E a minha voz vai pro ar desse jeito, mas tudo bem Humano, este é o seu último E mais perigoso desafio Contemple com o corredor Do terror mortífero Senhor Wilson, ao meu comando Ele irá ativar completamente Canhões vão atirar, espinhos balançar Lâminas cortar Cada parte irá balançar para baixo e para cima E eu inverti as palavras Apenas a mínima chance de vitória Restará Está preparado? Porque eu Estou prestes A ativá-lo Então, qual o problema? Problema? Que problema? Eu... Eu estou prestes a ativá-lo agora Aquilo... Não parece muito ativado Bem Esse desafio Ele parece Talvez seja muito fácil Derrotar o humano com ele Isso Nós não podemos usar este Eu sou um esqueleto com padrões Meus quebra-cabeças São muito justos Minhas armadilhas São espertamente Cozidas Mas este método É muito direto Sem classe Ah, vou ler de novo Essa porra E lá se vai ele É, eu acho que assim Ufa O que está olhando? Esta foi outra vitória decisiva Para Papyrus Nhe 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 Eu não sei o que o meu maninho vai fazer agora Se eu fosse você Eu teria certeza que entendi o ataque azul Tá bom E chegamos Em Nevada Yeeey Bem-vindo à Nevada Bem-vindo à Cidade de Nevada Yeeey Em inglês é Snowden Deve estar certo A visão de uma cidade é tão amigável Tinha de determinação Ótimo Muito bom mesmo Caraca, já faz 20 minutos Que eu estou gravando essa porra Vamos colocar a faquinha aqui Aliás, eu não preciso da faquinha Ah, luva forte e faquinha Pedaço de boneco Torta de caramelo Bom Peraí Torta de caramelo? Torta de caramelo Toma aí Torta de caramelo Todo HP Torta de caramelo e canela Uma fatia Ah, tá Bom Eu vou É simplesmente É isso aí que eu vou fazer mesmo Vamos na loja Olá, viajante Como posso ajudá-lo? Você pode me ajudar vendendo as minhas coisas Não é vender algo? Isso por acaso parece uma loja de... Porra Se eu começasse a gastar dinheiro com galhos velhos e curativos usados Eu estaria falido em um instante Droga, eu não tinha percebido nisso Até nisso o jogo Ele vai contra você Porque geralmente numa loja você chega e fala Ah, eu quero vender minhas coisas Em um RPG qualquer Mas ela Ela tem cérebro E ela fala assim Não, eu não vou gastar dinheiro com merda Sai daqui Muito bom, muito bom mesmo Eu gostei Por isso eu vou comprar alguma coisa É... Bandana viril Eu vou comprar essa bodega aqui Bicolé Coelho canela Hum... Eu vou comprar um bicolé Você está... Droga Eu estou cheio Tá, então Eu vou conversar com ela Dizer olá Oi Bem-vindo à nevada Eu não consigo me lembrar da última vez que vi um rosto novo por aqui De onde você veio? Da capital? Você não parece ser turista Está aqui por conta própria? É... Eu caí num buraco Eu caí num buraco e... O que fazer aqui? Você quer saber o que... O que há pra fazer aqui em nevada? Gribblies tem comida E a biblioteca tem informação Se estiver cansado Você pode tirar uma soneca na pousada É logo ao lado Minha irmã é dona dela E se estiver entediado Você pode sentar lá fora E observar aqueles esqueletos excêntricos Sendo eles mesmos Há dois deles Irmãos Eu acho Eles... Eles apareceram do nada em um dia e... A cidade ficou bem mais interessante desde então Oh, que legal Então Papyrus e o Sansa desapareceram do nada aqui Ok História da cidade Lembre-se das suas aulas de história Há muito tempo Monstros viviam nas ruínas lá atrás na floresta Resumo da história Nós todos decidimos deixar as ruínas E partir na direção ao fim das cavernas Pelo caminho Um povo peludo decidiu que gostava do frio E acampou em nevada E não pense em tentar explorar as ruínas A porta está fechada há tempos Então A menos que você seja um fantasma Ou possa passar por debaixo dela Esqueça Shit Sua vida Me conte da sua vida, senhora A vida é a mesma de sempre Um pouco claustrofóbica Droga Eu não devia ter perguntado isso Mas todos sabemos lá no fundo Que a liberdade está a caminho Não sabemos? Enquanto tivermos essa esperança Podemos erguer a cabeça E enfrentar as mesmas lutas Dia após dia Isso é a vida, não é? Você fala coisas muito profundas, senhora Qual o seu nome? Eu gostaria muito de saber O seu nome Ok, mas não dá para saber o nome dela Ela é simplesmente vendedora Tchauzinho, volte novamente Qualquer hora Bom Tá bom Vamos usar a caixa aqui então E Depositar essas coisas E vou equipar a bandana de viril Aqui Bandana viril Agora vamos deixar meu curativo usado aqui E Beleza Na pousada você pode Aumentar o seu HP O seu HP até o limite 30 Assim, digamos Mas Como demora muito E eu não preciso dessas coisas Eu vou simplesmente ignorar Essa Essa mecânica Entendeu? Mas enfim Vamos ler diálogos, pessoal Aquela moça logo ali Algo sobre ela me perturba Eu acho que já entendi Não Deixa para lá Como assim? Meu canelinho não é o mais fofo? Coelhinhos são tão adoráveis Tihi Coelhinho Jovens terríveis atormentaram Um monstro local Decorando seus chifres com Que parecem árvores Ah É difícil de ler essa merda Então começamos a dar presentes Para esse monstro Para fazê-lo se sentir melhor Agora é tradição Colocar presentes Debaixo de uma árvore decorada Suponho ter sido algo bom Aqueles jovens Atormentarem aquele monstro Isso é terrível, senhor Eu lembro que tinha uma pessoa aqui Por que ela não está mais aqui Por que ela não está aqui Essa cidade não tem um prefeito Mas quando há um problema Um esqueleto fala para uma mulher peixe Sobre ele E isso é política Eeeh Grillbees E eu geralmente falo o nome desse lugar errado Oh yes A música de maconheiro Já começa a vir agora, mano Tá melhor você tomar cuidado Onde você senta aqui Carinha Porque aquele grandão Vai pular no seu colo E te dar muito amor e atenção Somos vigias Mas nunca recebemos respeito algum Eu queria que aqueles esqueletos Não fossem tão ossos duros de correr Nós amamos ossos Isso foi uma piada Estou pensando em arranjar uma coleira De espinhos Para mostrar minha personalidade Err Ela diria algo como Põe uma cordinha e me leve para passear Por favor Ele está jogando poker contra si mesmo Ele parece estar perdendo Porra Eu joguei uma isca para algumas garotas hoje Alguém me disse que É muitos peixes no mar Bem Eu estou levando isso a sério Eu vou literalmente sair nos beijos com um peixe Esses cães são partes da guarda real O grupo militar da elite liderado por Undyne Ela é rude, barulhenta E dá uma surra em qualquer um que estiver no seu caminho Não é à toa que a garotada quer ser como ela Quando crescerem Essa tal de Undyne, cara Essa A Undyne é a melhor pessoa do mundo, aliás Não importa onde eu vou É sempre o mesmo cardápio As mesmas pessoas Socorro Eu quero novas bebidas e caras Que quentes Eu não entendi Hum Comida humana não é diferente das dos monstros Ela faz coisas como estragar E quando você come Ela passa por todo o seu corpo Nojento Eu adoraria experimentar um pouco E ouvi dizer que eles tem coisas chamadas banheiros A capital está ficando muito populosa Então ouvi dizer que alguns vão se mudar pra cá Hum Eu não quero ver a nossa cultura local se apagando Mas eu definitivamente quero ver alguns burgueses metidos escorregarem na neve Grilby's disse que te ofereceria um copo de água Mas ele não toca nessas coisas Porque ele é um fogo Todo mundo está rindo E contando piadas Tentando esquecer nossa crise moderna Monotonia Superpulopulação Provação Falta de luz solar Eu me juntaria a eles Mas eu simplesmente não sou Muito engraçado Todos sabemos que o subsolo tem problemas Mas sorrimos do mesmo jeito Por quê? Não podemos fazer nada Então Para que ficarmos de mau humor o tempo todo Isso é deprimente pra caralho, cara Não fale isso, por favor Pedras Vamos brincar de monstros e humanos Você não vai me fazer humano de novo, vai? Ah, ser jovem novamente O mundo realmente pareceu Sem limites Não tem ninguém Aliás, pra este lado aqui Tem um cara jogando pedra De gelo No mar E eu não sei qual é a utilidade disso Mas tudo bem Biblioteca É uma pesquisa escolar sobre funerais de monstros Funerais de monstros Tecnicamente falando São irados Quando monstros ficam vermelhos E chutam um balde Eles se transformam em poeira Nos funerais Pegamos essa poeira E espalhamos na coisa favorita dessa pessoa Pessoa Para que Então A sua essência Continue viva nessas coisas Hum Eu já tô Já tô no número mínimo de páginas Eu cansei de escrever isso Enquanto monstros são compostos principalmente por magia Seres humanos são compostos por água Humanos Com sua forma física São muito mais fortes do que nós Mas eles nunca conhecerão a alegria De se expressar através da magia Nunca receberão um cartão de aniversário Em forma de projeto E se mexendo Isso seria legal pra caramba Aqui estou eu Escrevendo este livro Uma pessoa chega e pega o livro Ela começa a lê-lo Oh Desculpe Eu ainda estou escrevendo esse livro Por serem feitos de mágica Os corpos dos monstros Estão em sintonia com as suas almas Se um monstro não quiser lutar Suas defesas irão a enfraquecer E quanto mais cruéis as intenções de nossos inimigos Mais seus ataques machucarão Portanto Se um ser com uma alma poderosa Nos golpear com o desejo de matar É Vamos terminar este capítulo por aqui Sim Mas se você quiser saber a continuação Jogue genocídio E seja uma pessoa mal História dos monstros parte 4 Eu não sei o que aconteceu com a parte 1, 2 e 3 Mas não mais temendo os humanos Saímos de nossa antiga cidade Casa Desbravamos o frio intenso O traiçoeiro pântano E o calor escaldante Até chegarmos no local Que hoje chamamos de nossa capital Nova casa Novamente Nosso rei é mesmo ruim com nomes Não diga isso dele cara Ele tem um grande senso de nomes Porque ele nomeou o filho dele De E essa coisa é interessante Ele foi criativo nessa parte Amor Esperança Compaixão Isso é o que dizem serem feitas as almas dos monstros What? Mas a natureza absoluta da alma é desconhecida Afinal Os humanos provam que suas almas não precisam dessas coisas pra existir E isso é deprimente pra caramba também A gente não precisa de amor, esperança e compaixão Fuck Mas é basicamente isso mesmo É a verdade É a fucking verdade Eu odeio esse jogo Quando eu era mais jovem Meus professores me davam caça-palavras depois das tarefas Eu achava que era uma perda de tempo Mas olhe pra mim agora Eu sou a criadora de caça-palavras número 1 em todo subsolo Porque talvez não exista outra pessoa que cria Passa-calavras como você Esse olhar Você é alguém que tem problemas em resolver palavras cruzadas, não é? Maldito, como ele sabe? Eu amo trabalhar no jornal Há tão pouco pra noticiar que nós apenas enchemos os quadrinhos de jogos Quadrinhos e jogos Eu não sou muito bom em ler Bem-vindo à biblioteca Sim, nós sabemos A placa está errada Vamos ver o que tem pra cá Oh! 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 Você não era pra tá aí O que que... Papyrus? O que é? Eu acho que agora a gente pode finalmente Seguir em frente E lutar contra a Papyrus Ai ai Já deu? Meia hora de vídeo, cara Meia fucking hora de vídeo Mas tudo bem Eu tenho certeza que eu vou resumir bem essas partes Uma... 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 Uma...